Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem e hoje eu vim responder uma tag. A tag de hoje é Eu Fiz a Bariátrica. Então se você quer saber quais são as minhas respostas, é só continuar assistindo. Gente, já faz um bom tempo que eu não falo sobre cirurgia bariátrica aqui no canal. Algumas meninas até reclamaram e pediram pra mim voltar a gravar. Então aí eu tava pensando como trazer um vídeo falando sobre a cirurgia bariátrica. Eu já falei muita coisa, então às vezes eu acho que se eu gravar a mídia vai ficar repetitivo, eu vou continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Por mais que tenham dúvidas, que eu respondo muito o pessoal no particular, no mensagem, na fanpage do blog. Então às vezes eu não sei muito bem sobre o que gravar. E aí a Sabine Sgarbi, ela é linda, um beijo, sabe? Ela criou essa tag e aí eu achei uma oportunidade pra eu voltar a gravar e falar sobre a cirurgia bariátrica. E aí eu deixo o canal aqui aberto pra vocês, pra quem tiverem dúvidas referentes à cirurgia bariátrica e que não for respondido nas perguntas dessa tag ou nos vídeos anteriores. Se quiserem perguntar, deixa as perguntas aqui embaixo, quem sabe eu gravo mais um outro vídeo falando sobre esse tema. Então vamos começar? Quando você operou? Eu operei no dia 2 de agosto de 2012. Quanto quilo você pesava e quanto você emagreceu? Eu cheguei a pesar 134, 133 quilos e eu emagreci 46. Qual a técnica que você fez? A minha técnica é pouco conhecida, hoje um pouco mais do que na época que eu fiz, quando eu fiz ninguém conhecia, que é escopinar ou modificar. Essa escopinar ou modificada, ela deixa o estômago um pouco maior e o intestino tira um pedaço a mais. Qual foi a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade é o espelho até hoje, eu ainda tenho problemas com isso, faço acompanhamento devido a isso, porque eu tenho problema de autoimagem e eu ainda me vejo como eu era antes da cirurgia. Então uma das coisas que a terapia terapeuta pede muito pra eu fazer é sempre fazer fotos de antes e depois pra eu tentar enxergar como eu sou hoje. Então assim, a minha maior dificuldade de todos os aspectos sempre foi o espelho. O que motivou a sua vontade de operar? Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha vários problemas de saúde, eu tinha pré-diabéticos, eu tinha perigo de sono, eu tinha colesterol alto, pressão alta, eu já tinha feito duas cirurgias no joelho, eu tava com problema na coluna, eu não conseguia mais me locomover com qualidade, eu ia daqui no mercado, eu tinha que sentar quando chegava lá no mercado. Então assim, o físico, sabe, pediu muito, muito, eu precisava tomar uma atitude, sabe? Uma das coisas que mais me motivou, assim, foi o físico. Você se inspirou em alguém? Quem? Até comentei em alguns outros vídeos. Me inspirei sim, me inspiro sempre na minha amiga Fabiane Daniele. Ela foi uma pessoa que abriu meus olhos, digamos assim, foi uma pessoa que fez com que eu tivesse coragem. Eu lembro como se fosse hoje muito nítido na minha cabeça que ela era linda. Eu acho que ela era a gordinha mais linda que eu já conheci. E aí eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava na RH e aí ela veio querer saber informações de como seria o afastamento porque ela ia fazer cirurgia. Eu, quando ela me disse que ela ia fazer cirurgia, eu fiquei assim, pássima, porque você vai fazer cirurgia, você é linda. E aí ela me falou assim, não, não acho sonde na minha vida ser mãe. E com o peso que eu tô, fica arriscado pra mim e pro bebê. Aquilo mexeu muito com mim, muito, muito, muito. Porque eu também tenho sonho de ser mãe. E eu vi ela assim e falava, não, mas ela não precisa, né? Comigo, pensava. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu vou acompanhar o seu caso e vou ver como que você vai ficar. Dependendo de como você vai ficar, quem sabe eu tomo coragem pra fazer também a minha vida. E aí eu acompanhei todo o caso dela. Nós nos tornamos muito amigas, muito amigas mesmo até hoje. Dani, um super beijo pra você, amiga. Você sabe o quanto você mora no meu coração. E aí a gente, quando ela operou, eu ia comer junto com ela nas refeições pra saber o quanto que ela comia, o que ela fazia. E ela fez uma técnica colar com o anel, né? Então a técnica dela é um pouquinho mais restrita e tal. Mas eu acompanhei ela, vi todo o emagrecimento dela. Ela cheguei a emagrecer 70 quilos. Então ela ficou assim, muito, muito bem. Só que aí ela não se sentiu à vontade, né? Tendo emagrecido 70 quilos, engordou 10 quilos e ficou ok, né? E aí ela teve o primeiro bebezinho dela e agora tá pra nascer o segundo bebê. Então assim, o sonho dela que era ser mãe foi realizado. Então ela foi a minha inspiração, ela é a minha inspiração e é a pessoa que sempre me motiva a cada dia a querer mais. E é uma pessoa que eu gostaria que todos vocês conhecessem, porque ela é uma pessoa inteira. Qual era o seu maior medo? Meu maior medo era da morte, porque eu tinha medo que não voltasse a cirurgia, né? Aconteceu alguma coisa no centro cirúrgico, não voltasse a anestesia, alguma coisa assim. E eu tinha muito medo de deixar tudo pra trás, sabe? De deixar, né? Porque eu era noiva, não era casada ainda. Deixar meus pais, deixar meu noivo, deixar minha família, deixar tudo pelo risco, né? Da cirurgia. Só que o risco de eu continuar obeso era maior do que o risco da cirurgia, né? Porque da maneira que eu estava, eu não sabia onde eu podia parar. Entendeu? Onde eu ia parar com aquele peso. E eu poderia perder eles de outra forma, devido à obesidade. Então eu achei que valia a pena, né? O risco valia a pena. Mas o medo, o meu maior medo era morrer do centro cirúrgico. Esse foi o meu maior medo. Enfrentou críticas? Como lidou? Enfrentei críticas, sim. No começo eu não consegui lidar muito bem. Eu escutei muitos comentários, assim, que me deixou muito pra baixo, me desmotivou muito. Só que graças ao meu bom adorado Deus, que sempre me foi minha força, minha fortaleza, sempre me ajudou a superar cada crítica. Eu também tenho apoio psicológico, faço terapia até hoje. Então, assim, hoje eu consigo lidar bem. Vou falar que não me abala? Não me abala, mas eu consigo superar cada crítica que vem. Sua família e amigos apoiaram a sua decisão? Sim. Minha família e meus amigos mais próximos que sabiam. Apenas a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, minhas cunhadas e o meu noivo na época, né? Que já é meu marido, é que sabiam da minha cirurgia. O resto da minha família só soube na semana que eu fui fazer, realmente. Eu operei na quinta, no sábado antes. Foi que a minha família ficou sabendo que eu ia operar. Mas, meu pai tinha um pezinho atrás, meu noivo também. Mas nós sempre colocamos Deus na frente, que se fosse pra dar certo, que Deus permitisse que desse tudo certo. Você teve complicações pós-cirúrgica? Eu tive algumas complicações no hospital, na verdade não foram complicações. Eu tive alergia à medicação, né? Eu tive a medicação que o médico me receitou, me deu falta de ar. Então, com isso, forçou muito o aparelho digestivo, o aparelho respiratório. Então, eu fiquei bem noizinha no hospital, mas eu nem precisei ir pra UTI. Eu saí do centro cirúrgico, eu fui direto pro quarto. E quando nós soubemos dessa reação, foi trocada a medicação. Então, eu não tive complicações, eu só tive esse erro na medicação mesmo, que eu não tive alergia. Site três coisas que você fazia antes e que agora não faz mais. Três coisas que eu fazia que era muito ruim pra mim, que fazia antes. Eu não conseguia fazer uma caminhada, né? Então, assim, eu andava daqui até ali na frente, eu tinha que sentar e ficar quieta, porque tinha muita dor. Então, pra mim, graças a Deus, eu não faço mais isso. Hoje eu caminho, eu ando, eu me movimento. Comprava roupas, não por gostar, mas por servir, né? Então, muitas vezes, eu mesmo gordinha, sempre fui muito vaidosa. Eu sofria muito porque eu queria comprar roupas, não porque fosse aquela roupa que eu tivesse gostado. Mas foi aquela roupa que me serviu, que ficou melhor pro meu meu tipo. Então, isso eu fazia muito antes, assim, eu não olhava preço, eu não olhava corte, eu não olhava plano, eu não olhava nada. Eu simplesmente, serviu, é esse que eu vou levar. Então, eu fazia muito isso e isso me frustrava bastante. Uma coisa que eu fazia muito antes é não enfrentava meus problemas e descontava na comida. Então, muitas vezes, eu tinha dificuldades e eu precisava enfrentar aquelas dificuldades. E eu acabava descontando na comida e não enfrentava aquela situação. Então, por isso, a compulsividade tomou muito conta de mim durante todo o período de obesidade. Eu senti três coisas que você faz agora e que não fazia antes. É, eu meio que ao contrário, né, do que eu falei, mas hoje eu compro roupas que eu gosto, que realmente fiquem bem no meu biotipo, mas que eu, olha, eu quero uma tal peça daquele jeito, que, ah, vamos suponhamos aí uma jardineira, que tava super em alta, né, no verão. Então, antigamente, eu não poderia comprar, ou se eu comprasse, eu teria que comprar o modelo que me servia. Hoje não, hoje eu vou na loja, eu escolho o modelo que eu quero, peço a minha numeração e normalmente sempre tem. Então, isso é uma coisa que eu não fazia antes e hoje eu faço. Hoje eu escolho as coisas que eu vou comer. Antigamente eu comia realmente só por compulsão. Hoje eu consigo ir num restaurante e ter salada e me atrair pelas saladas, me atrair por pratos saudáveis. Eu consigo pensar antes de comer. Eu consigo ver, olha, o que que me faz bem. Eu tô comendo. Sou eu que tô comendo ou a minha ansiedade tá comendo? Então, hoje eu penso muito mais na minha alimentação, como me alimentar. E uma terceira coisa que eu não fazia antes e agora eu faço é atividade física. Não sou fã, assim, nossa, eu vou me exercitar. Não, não sou fã, mas eu faço, tá? Então, faço uma discursão, faço uma caminhada, ando de bicicleta, sempre tô me movimentando. E isso eu não fazia antes. Então, qual a sua pior lembrança da obesidade? Eu tenho um fato muito, muito, que me marcou muito. Eu trabalhava, eu trabalhava em RH, né, pra quem não sabe. Eu tava dentro da minha sala e eu fui até o setor produtivo, o chão de fábrica, conversar com o funcionário. E eram, assim, cerca de 100 metros. E quando eu cheguei, eu tive que sentar de tanta dor no corpo que eu tinha. Dor nos joelhos, dor nas costas. Eu mal conseguia respirar e era quase de 100 metros, sabe? Então, assim, aquilo me machucou por dentro. Assim, o meu organismo não estava aguentando mais o meu peso. Então, acho que essas foram as minhas piores tendências. Você está satisfeita com o resultado? Faria tudo de novo ou se arrepende? Eu não estou satisfeita porque eu quero emagrecer um pouquinho mais. Eu não me arrependo em nenhum minuto. Como eu já falei até em outro vídeo, o meu único arrependimento é não ter feito antes da cirurgia. E eu faria tudo de novo. Passaria por tudo de novo, por mais difícil, doloroso, mentalmente, fisicamente. Eu faria tudo de novo. Essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mostre algo que fale sobre você ou pisa. Eu vou colocar algumas fotinhas aqui porque eu não tenho mais as roupas que eu utilizava antes, né? Da cirurgia. E eu acabei me desfazendo porque eu achava que aquilo me trazia lembranças ruins. De um período ruim da minha vida. Então, eu vou colocar algumas fotinhas aqui pra vocês de como eu era. Muitas pessoas já viram, já conhecem, né? Mas eu vou colocar pra vocês. Então, assim, esses foram momentos que eu vivi na minha vida. Mesmo assim, eu tirei foto, eu vivi... Eu tentava conviver com aquela situação. Então... Se inscreva. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se gostou muito do vídeo, compartilhe aí, divulgue nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho inscrever-se pra receber todas as suas atualizações. Espero que tenham gostado. Super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri